Bom dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos começar um vlog que em princípio termina terça ou quarta, não tenho a certeza, mas deve terminar daqui a uns dias. Hoje eu vou para Lisboa porque vou ter reunião amanhã na Universidade de Letras e então vocês vêm comigo e vamos começar este vlog no domingo de manhã. Eu agora vou no instante ao supermercado porque eu tenho que comprar umas coisinhas para levar. Eu vou ficar em casa da minha prima Patrícia, como sempre. Entretanto, vocês vão vendo o que se passa por aqui durante o vlog. Espero que gostem deste vlog. Eu sei que vocês gostam e eu também. Cliquem no goste, subscrevam o canal e venham daí comigo. Ready! Ui, vocês não me estão a ver. Compras feitas, amores. Comprei umas ceninhas para comer em Lisboa, quando vai chegar. Porque vocês sabem que eu tento escolher bem as coisas que eu como e fora de casa é mais difícil, por isso decidi fazer umas comprinhas antes de ir. A minha mala já está feita desde ontem porque é super fácil, olhem só. Tenho aqui a Necessaire Secreta. Eu já fiz um vídeo sobre a minha Necessaire Secreta. Cliquem para ver por aí, amores, ou na descrição porque vai estar o vídeo. Coloquei aqui umas mics super básicas, roupa interior, algumas mudas de roupa e está feita a minha mala. A Necessaire Secreta salva-me. Isto aqui que eu estou a colocar aqui são ganchos de cabelo e acessórios, etc. Mas se não viram esse vídeo sobre a Necessaire Secreta, vejam porque, como podem ver, fiz a mala em tipo 20 minutos. Já cheguei a Lisboa há umas horas e já estou aqui em casa da minha prima Patrícia. Já estive a desfazer a mala, já jantámos e agora vocês devem se lembrar, se conhecem aqui o canal mais tempo e seguem os vlogs aqui de Lisboa mais tempo, que puderam se lembrar da Yuki, da gatinha mais linda do universo, que está aqui. Ela vem sempre aqui para o quarto. Não, querida, não vais conseguir abrir a porta assim. Espera aí, eu já vos vou mostrar. O que queres, amor? O que queres, amor? Queres sair? Queres? Queres sair, amorzinho? Ela é uma querida e sempre que pode foge aqui para dentro. E pronto, já é super tarde. Já passo um bocadinho da meia-noite. Eu vou então preparar-me para dormir. Já estou pronta para ir dormir. Limpei a pele. Os gatinhos já estão na rua, tanto a Yuki como a Kinder, porque há duas gatinhas cá em casa. E é isso, amor. Eu vou dormir. Amanhã os planos são dar uma volta no Colombo, amanhã de manhã, tentar fazer umas compras que estou a precisar de umas coisinhas. Vocês à minha vêm comigo e vão ver tudo. e de tarde eu vou ter uma reunião na Universidade de Letras. E pronto, é a cena mais importante e foi por isso que eu vim a Lisboa. Durante o dia de hoje saiu o vídeo das obsessões de Julho. Saiu mais cedo do que normalmente saio, porque realmente eu tinha muitas coisas novas para vos mostrar. porque é muita coisa que estou a adorar usar e que já faz parte realmente do meu dia-a-dia. Então fazia sentido mostrar já. Por isso, se não viram o vídeo de obsessões do mês, vejam. Cliquem por aqui ou na descrição. Já comecei a rever as coisas para a reunião do logo e vou aproveitar agora que o shopping abriu aqui de frente à casa da minha prima e vou lá dar uma volta porque eu ainda não vi nada dos saltos este ano. Já não deve haver quase nada, mas pronto, vou dar uma voltinha ao shopping. Preciso ir à Sephora comprar um desmaquilhante pequenino. Se vocês viram o vídeo da Necessaire Secreta, sabem do que eu estou a falar. E preciso também de passar na Mac para comprar um corretor, que o meu está quase a acabar também. Já cheguei a casa, comprei o meu almoço no McDonald's, comprei uma saladinha com batatas fritas. E comprei uma coisinha na Sephora, Primark. Ainda não cheguei a comprar o corretor que eu precisava e preciso. Mas acho que ainda vai dar tempo nos próximos dias de comprar. E depois eu mostro num vídeo separado as comprinhas que eu fiz. Foram muito fofas e baratinhas, que é o que se quer. A Yuki, já está a cheirar-me ao almoço. Oh, Yuki, isso não é para tu comeres, amor. É muito linda, já está a cheirar-me ao almoço. Sim, é bom, eu sei, que golosa. É muito mau, amor. Eu comprava uma roupa e usava logo a seguir. Eu não achei o look que eu estava a usar de manhã digno de reunião na universidade. Então decidi usar estas calças, menos rasgadas, mas são tipo boyfriend, na mesma, e uma t-shirt mais arrumadinha. Olha só o meu cabelo. Um moninho. Ai, adorei. Super fresco. Vamos embora. Contem-me se vocês também gostam de usar os looks. É assim que os compram. Ai, que vento. Mas está muito calor. Very hot. Já está, amores. A reunião ficou muito bem. Agora estou a ir para o metro. E vou, ainda há tempo, de ir a uma anteestreia. Várias youtubers foram convidados para uma anteestreia de um filme em 3D muito interessante, muito fixe. Eu adoro filmes assim de heróis e de ficção. Acho muito fixe. E então ainda vou a tempo de ir à anteestreia. Estou muito contente. Por isso, venham daí amores porque, a sério, depois eu conto-vos como é que correu o filme e como é que ele é e se vocês devem ver também ou não. Já saí do filme. Foi super giro. Foi bem diferente. Mas acho que vale a pena. Pelo menos eu gostei muito. Em 3D. Tipo, já não vi um filme em 3D há séculos e gostei muito da experiência. Valeu a pena mesmo. E agora já são 10 da noite e eu vou para casa. Meu Deus! Já viram? 3 looks. Um dia muito cheio. Mas pronto. Um dia mesmo espetacular que foi tudo muito bem. A reunião da tarde também correu bem. Já tinha dito isto. Acho eu. É isso. Agora vou ter com a minha prima Patrícia porque, coitada, não é? Não anda a ter tempo nenhum para ela. Tipo, foi o único sutiã que eu trouxe. E é Yuki está a destruí-lo. Yuki, por favor. Não faças isso. Patrícia, não vem tirar. Não chega na área. Sai daí, sai daí gatinho. Está cheio de pelo. Que gira. Bom dia! Mais um dia. Hoje vai ser o dia de voltar a casa. Só vou voltar a casa logo à tarde. De manhã ainda vou voltar a passar no shopping. Porque não vi todas as lojas que eu queria. Esqueci-me que existia Forever 21 ali no Colombo. Passou-me completamente ao lado. Só ontem, quando passei no cinema, para ir para o cinema é que reparei que havia. Tinha-me esquecido completamente e não fui lá. Eu queria muito conhecer. Então, vamos voltar às lojas hoje de manhã. Depois vou almoçar com a minha prima. E depois devo voltar a casa para vir buscar as malas e vou-me embora. Para o Douro ainda hoje. Devo chegar à noite. Mas pronto. Basicamente são 48 horas aqui em Lisboa. Que não é mau. É fixe. Até porque eu não gosto de passar demasiado tempo aqui. Deixa-me aflita. E é isso agora de manhã. Vou então vestir-me, arranjar-me e fazer as malas para deixar tudo pronto. E depois vamos então para as lojas. Olhem só o dia fantástico que está hoje, amores. E não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre que viajo nesta altura do ano, sempre que saio de casa, levo sempre o biquíni para todo lado. Não sei porque eu acho que vai aparecer do nada uma piscina ou... Eu não sei. Mas eu tenho sempre a mania de fazer isso. E também fiz desta vez. Também trouxe o biquíni, mas está na mala. Claro que não saiu, não é? Porque eu ia passar só aqui 48 horas. Mas contem-me se não sou a única que tem essa mania. De andar sempre com o biquíni atrás. Entre maio e outubro. Liberdade é comer o gelado antes do almoço. Foi exatamente o que eu fiz. Já cheguei ao trabalho da minha prima. E agora vou esperar um bocadinho por ela para irmos almoçar juntas. Está very hot. Very, very hot. Já é perto da meia-noite, amores. E só agora é que tive tempo, finalmente, para tomar um banho, um merecido banho e vestir o pijaminha. Vou-me deitar. Ainda não desfiz as malas. Ainda não arrumei nada. E amanhã eu vou ter de resolver-me essas coisas de manhã fora de casa. E de tarde vou ter de ter as malas já prontas porque vou para Guimarães. Esta semana está a ser um corrupio louco. Porque vai entrar agosto e toda a gente vai de férias. Então tenho que resolver tudo o mais rápido possível. Coisas pendentes na universidade e tudo mais. Portanto, é isso. Esta semana é loucura. E let's go, amor. Espero que tenham gostado deste vlog. Espero que se tenham divertido nestes dias comigo em Lisboa. E contem-me nos comentários se querem que os vlogs continuem com esta loucura até ao fim do mês. E depois durante agosto que, se Deus quiser, deve ser um bocadinho mais caldo. Contem tudo nos comentários, amores. Fico à espera dos vossos comentários aí abaixo. Contem-me se gostam de vlogs. Deixem o vosso gosto. Subscrevam também. E é isso. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.